Vida de solteiro é doce, namorando as menina Vida de casado é amarga, que parece chá de quina Sorteirinho vai nas festas, vai cheirando brilhantina O casado também vai, se a mulher determina O rapaz diz, pois que casa é fogo na botina Muito tempo fui sorteiro, eu andava divertindo Hoje em dia sou casado dentro da lei do divino Pra dar conta do recado Ando pra acordar do sino, com a minha filha arada Minha vida vou seguindo Eu sou pai de doze filhos, seis meninas e seis meninos Quando eu vou fazer compra, a mulher tá insistindo Traz camisa pro Pereira, uma calça pro Jovino, um chapéu pro Sebastião Par de meia pro Rufino, traz sapato pro Zezinho Uma cinta pro Fermino, pra você uma cirola e pra mim um pente fino Uma saia pra Isabel, uma brusa pra Jorgina Traz sandália pra Maria, um saiote pra Idalina Um vestido pra Tereza, um sutiã pra Justina Um vidrinho de perfume, pra mim passar nas menina Pro Novinho que vem vindo, traz também pra Nela Fina Casamento é compromisso, guarde isso na lembrança Quem casou tem que aguentar o peso da aliança Minha esposa é um tesouro, meus filhos é minha herança Gosto da minha mulher, gosto da minha criança Se nascer mais meia dúzia, não faz mal, não tem importância